Amor sem igual capítulo 148 Angélica chega em casa com cabelos molhados após ser batizada e diz para Cindy Maria Antônia que está muito feliz, Norma e Donatella visitam Tobias no presídio. Fernanda liga para Poderosa e pergunta se ela pode dar uma entrevista para Fabiana para dar uma força à casa de acolhimento após uma passagem de tempo Poderosa e Furacão bem vestidas. Almoçam em um restaurante Furacão diz a amiga que está cansada de procurar casa Poderosa chega ao salão Mademoiselle e Olímpia diz a ela que se tivesse chegado minutos antes. Teria encontrado o lugar cheio de garotas aprendendo novas profissões Poderosa encontra Iona e se espanta ao descobrir que ela está toda machucada. Iona pergunta se Poderosa conseguiu se perdoar. Pois ela não conseguiu ainda quando a ficha cai Poderosa diz que precisa ir embora e sai correndo dali. Miguel sentados lê a Bíblia ouve uma batida na porta guarda a Bíblia e vai abrir a porta. Ele abre e vê Poderosa. Fim, obrigada por sua visita, se inscreva em nosso canal, compartilhe este vídeo com seus amigos, deixe seu gostei. Deixei o link fixado nos comentários com o capítulo completo da novela. Até a próxima. Tchau, tchau.